Boa noite, meu nome é Brenda e sou da tradução LB. Hoje, dia 14 de maio de 2020, trago para vocês a tradução do pronunciamento do primeiro-ministro XOAB sobre o estado de emergência. Antes de começar a tradução, eu tenho dois avisos para vocês. O primeiro é que agora nós temos um canal do YouTube, né? E peço para vocês a força no canal lá do YouTube também. O link para o nosso canal fica na descrição desse vídeo. Se você assiste a gente pelo Facebook, está na parte de cima do vídeo, ok? E o segundo é que terminando a tradução do pronunciamento, eu vou estar falando um pouquinho sobre os lugares direitinho que ainda estão em estado de emergência e sobre como devemos viver as recomendações dos especialistas daqui para frente, ok? O primeiro-ministro começou dizendo assim, Hoje, estamos cancelando o estado de emergência de 39 estados. Para tomar essa decisão, tivemos a ajuda dos especialistas na área da saúde. As infecções têm diminuído e o sistema de saúde está funcionando muito bem. Comparando com duas semanas atrás, as infecções têm diminuído bastante e cada 100 mil pessoas, só 0,5 estão infectadas. Porém, mesmo nesses estados que foi cancelado o estado de emergência, teremos cuidados para que as infecções não aumente novamente. As pessoas em estados graves também têm diminuído e o sistema de saúde tem funcionado muito bem. No começo, o estado de emergência seria até final do mês, mas iremos cancelar o estado de emergência. E os oito estados que continuarão em estado de emergência, as infecções têm diminuído 60%. Porém, ainda continua o risco de infecção, por isso, para esses lugares, peço para que não saia de suas casas e que também não vá para outro estado. Dia 21, iremos fazer mais uma vez reunião com os especialistas e iremos decidir se o estado de emergência vai continuar nesses lugares ou não. Mais uma vez, agradeço a todos os que trabalham na área da saúde. E no nosso país, mais de 10 mil pessoas já têm se recuperado do vírus, já têm sarado do vírus, e muitos já estão quase bom, já estão quase recebendo alta. As infecções também têm sido menos de 100 pessoas todos os dias e isso aconteceu porque cada um tem colaborado. E eu agradeço a cada um de vocês que tem colaborado. E agora, cancelando o estado de emergência, teremos que tomar cuidados para que as infecções não amentem. Os cinemas, museus, shoppings estarão abertos, mas temos novas regras para 80 tipos de comércios. E quero lembrar também que em Hokkaido, em fevereiro, eles colocaram estado de emergência e depois em março eles cancelaram. E quando cancelaram, as infecções aumentaram. Isso aconteceu também na Alemanha, na Singapura e na Coreia. Por isso, não podemos deixar de tomar o cuidado, porque esse vírus, no momento que paramos de tomar os cuidados, ele tem aumentado. Por isso, tenho três pedidos a vocês. Primeiro, não volte à sua rotina de repente. Vamos voltar à rotina devagar. Não vou pedir para não sair de suas casas, mas o que der para você fazer dentro de casa, peço para que faça. Se algo pode ser resolvido com telefonema, peço para que use o telefone. E peço para que até final desse mês, você não saia do seu estado. E para as empresas, peço para que continue trabalhando em suas casas, de agora em diante também, para evitar aglomerações nos transportes públicos. E terceiro, peço para que continue tendo temor com esse vírus. Continue lavando as suas mãos, tenha uma distância com as outras pessoas, evite aglomerações e use máscara ao sair de casa. Escolha ficar fora do que dentro de algum estabelecimento. E para lugares que são nightclubes, baladas, karaokê e boates, para que continuem fechados, pois esses lugares têm acontecido muitas infecções. É um desafio muito grande voltar à rotina e, ao mesmo tempo, evitar que esse vírus se espalhe. Precisamos continuar tomando os cuidados. No mundo não existe nenhuma fórmula ainda que proteja nós desse vírus. E agora estaremos fazendo a nossa segunda reunião sobre economia e, no nosso país, o valor máximo para férias forçadas, que era 8 mil, vamos aumentar para 15 mil e facilitar a forma da solicitação. E eu quero dizer aqui que ele não falou nenhum detalhe sobre nada sobre essa solicitação, ok? Continuando. Essa situação é considerada uma situação difícil que acontece a cada 100 anos. E até as grandes empresas têm sofrido grandes danos. O que nós queremos evitar é que as empresas entrem em falência. Queremos proteger todas as empresas. Por isso, o governo tem, desde o dia 1º de maio, tem aberto as inscrições para ajuda de máximo 1 milhão para autônomos e 2 milhões para pequenas e médias empresas. E até hoje já ajudamos 8 mil empresas e já foi depositado, no total, já 100 bilhões de ienes. O governo também tem empréstimo para as pessoas que estão necessitadas e também ajuda de aluguel. E que, se você precisar, utilizar essas ajudas. Iremos também estar em contato com cada região para evitar que esse vírus se espalhe novamente. E sobre os exames, ele falou sobre os exames. A partir do mês que vem, estaremos com novos exames. Um exame rápido, que o resultado sai em 30 minutos. A forma do exame é igual ao do Influenza. E a partir do mês que vem, teremos de 20 a 30 mil exames desse por mês. E sobre o remédio também, o remédio que foi falado no pronunciamento anterior, tebidestibiru. Esse já começou a ser o remédio oficial e o abigan também será aprovado ainda esse mês. Se caso acontecer muitas infecções, iremos ter que declarar estado de emergência novamente. Peço a ajuda de cada um de vocês. E se cada um de nós fazer a sua parte, vamos conseguir superar essa dificuldade. E assim ele terminou o seu pronunciamento. Bom, agora eu quero falar pra vocês sobre os lugares que ainda estão em estado de emergência, tá? Ok? Bom, então esses lugares aqui que estão em vermelho são os lugares que ainda vão continuar em estado de emergência, tá? Então, Hokkaido, Saitama, Tóquio, Kanagawa, Chiba, Kyoto, Osaka e Hyogo ainda vão continuar em estado de emergência, ok? E agora eu vou passar pra vocês os cuidados que devemos tomar, né? Após o cancelamento do estado de emergência, tá bom? Então, primeiro sobre as compras. Usar as compras online, né? Fazer compra online. Ir no horário que o mercado é vazio e ir uma pessoa só fazer as compras. Ao invés de usar dinheiro, usar outras formas. Por exemplo, cartão de crédito, né? Dá pra pagar com o celular agora, né? Usar essas formas também. Pensar no que vai comprar e terminar logo com as compras. Não mexer nas amostras e, quando ficar no caixa, ter um espaço entre uma pessoa e outra, ok? Sobre esportes e atividades, né? E lazer. Lazer e esporte. Ir no parque no horário que tem poucas pessoas e parques vazios. Musculação e yoga, fazer em casa usando vídeos. Se for fazer caminhada, ir com poucas pessoas. Se for cruzar com alguém na rua, ter uma distância com essa pessoa. Marcar um horário e ir num lugar vazio. Não ficar em quartos fechados por muito tempo. Música e torcida. Se você quiser torcer pelo seu time, né? Tenha uma distância com o seu amigo ou faça online, ok? Sobre alimentação. Levar para casa ou usar o serviço Delibari que eles entregam em casa e comer fora do restaurante. Na parte de fora, tá? Não pegar naquele prato grande. Não colocar assim a refeição num prato grande pra todo mundo pegar, né? Que a comida seja individual. Não conversar e não usar o mesmo copo. Principalmente quem toma saquê. Porque quando toma saquê, às vezes usa o mesmo copo, né? Não faça isso que estão falando. Transporte público. Não conversar dentro do transporte público. Se possível, não usar os horários que tem muita gente. caminhar, ir andando, né? Ou usar a bicicleta também pra evitar ficar num lugar fechado, tá? Sobre casamentos e reuniões de famílias. Não fazer reuniões com muitas pessoas ou confraternização com muitas pessoas. Caixa ou conseguir a confraternização que tem comida também, tá? E quem tiver griprado ou tenha sintomas de gripe, não participar. Ok? Essas são as novas recomendações do governo, né? Para nós. E lembrando que pra cada estabelecimento, né? Pra cada comércio, né? Eles têm novas regras. Isso daqui é pra todos nós, mas pra cada estabelecimento, né? Comércio tem as suas regras. Ok? Bom, espero ter ajudado, né? Vocês, né? Com essa tradução. E eu estou feliz, né? Por termos saído do estado de emergência. E eu quero, né? Que acaba logo. Porque temos... Eu já tenho bastante plano pra tantos vídeos. Tem tantas informações que eu quero passar pra vocês. Já tem... Já tô fazendo uma lista. E a lista tá ficando bem grandona. Porque o Japão tem muitas coisas, né? Muitas ajudas. Muito... Quero falar bastante do sistema de várias coisas do Japão, né? Mas, infelizmente, a gente tem que dar prioridade, né? Pras coisas mais importantes que é a nossa saúde. Então, eu tô feliz, né? Que agora já saímos. Espero que termine logo, né? Pra eu poder fazer mais vídeos, então. Né? Pra vocês. Ok? Aguardem, né? Que tem bastante coisa que eu quero falar mesmo. Ok? Eu não vou falar aqui, tá bom? É segredo. É surpresa, né? Espero que vocês gostem, tá bom? Bom, então é isso, tá? É... Que Deus continue abençoando as nossas vidas, a sua vida, você que assiste. Porque a economia não volta do dia pra noite, né? E tem um... Infelizmente, tenho recebido mensagem de muitas pessoas que já estão passando, assim, dificuldades financeiras, né? Então, que você utilize esses serviços, né? Do governo, né? É... Sei que muitas pessoas estão fazendo cesta básica. E se você, né? Conhece algum lugar que tá dando cesta básica, né? Põe aqui nos comentários o teu lugar tá dando pras pessoas poder também ir atrás, né? É... Dessas ajudas, ok? Nós aqui não estamos fazendo isso, tá? Nossa ajuda é só com os vídeos, tá? Mas se você conhecer alguém que está ajudando com cesta básica, algum lugar assim, você põe aqui, ok? Até ajuda pra arrecadação, tá? Vamos... É... Vocês põem aqui, tá bom? Pra ajudar as pessoas, ok? Que Deus abençoe a sua noite, que você possa dormir bem. E até o próximo vídeo.